E aí galera, beleza? Azul Wolf aqui, e hoje eu tô aqui com mais uma historinha, mas antes de começar essa história, eu gostaria de avisar que a palavra corno está banida pra sempre desse canal. Mentira, mentira, eu não vou banir a palavra corno, mano, não vou banir. Porque é o seguinte, velho, se eu não soubesse brincar eu não descia pro play, não é mesmo? Mas enfim, mano, hoje eu quero falar um pouco sobre a minha experiência com o web namoro, um pouco da nossa historinha aqui com a minha web namorada, mano. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, então, pá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, uhul, mais história, yeah! Ah, mano, então, então, como vocês se conheceram? Bom, eu aposto que você deve estar pensando algo do tipo, bom, eles devem ter se conhecido no LOL, ou talvez eles devem ter se conhecido no Minecraft, ou melhor, no Roblox, ou talvez ele tenha apagado um pack do pezinho. Não, não foi nada disso, foi até que bem diferente do normal, do habitual, era uns meses atrás, mais ou menos em maio, por aí. E um certo youtuber, ele tomou um exposed, vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Do Jake Pudding, mano. E geral, fez vídeo sobre, pá, ele é um babaca, isso e aquilo. E eu, no auge da minha sensateza, eu pensei, talvez eu deva fazer um vídeo sobre isso. E eu fiz esse vídeo, esse vídeo tá uma bosta, se você quiser ver depois, você pode ver, mas... É, então, a menina comentou nesse vídeo, eu não vou falar o nome dela, nem o que ela comentou, porque, se não, talvez vocês achem, talvez até vocês achem sem eu comentar, porque, meu Deus do céu, mano, o cara é tudo detetive. Depois desse vídeo, eu fiz mais um vídeo respondendo alguns comentários, onde ela comentou também, esse vídeo já tá privado, então vocês não vão conseguir ver. E ela pediu Discord, mano, ponto pra mim, ponto pra mim, não fui gado, não fui gado, ela pediu Discord, ela, então, não, eu não fui gado, haaa. Então a gente começou a bater um papo no Discord, bá, de boa lá e tal. E, mano, era, era, era legal pra caralho, porque a gente literalmente passava horas conversando. Vamos supor, a gente começava a conversar 10 horas, 11 horas, a gente ia até umas 3 ou 4 da manhã. Isso era tudo dia, e, mano, era incrível, porque eu nunca tinha achado uma pessoa que eu conseguia conversar tanto, desenvolver tanto. E, mano, eu vou falar aqui, mas vocês já me zoaram por eu usar essa frase no último vídeo de história, mas eu vou falar de novo. Ela era diferente. Mas, então, a gente conversou muito no Discord, a gente falava sobre o Batman, a gente falava sobre coisas de terror, K-pop e tal, se sei lá o que. Mano, a gente desenvolveu uma amizade bacana, foi, foi tudo muito legal, as mil maravilhas, uhu, flores, fogos de artifício, yeah. Mas o ponto é que, que ela continuou, a gente continuou conversando até que ela pediu meu zap. Olha só, mais um ponto pra mim, mano, eu não fui gado. Ela pediu meu zap, e a gente começou a conversar pelo WhatsApp também, trocamos uma ideia maneira por lá. Até que, nossa relação foi avançando de nível, nível pós-nível, nível pós-nível. E a gente começou essa empreitada ultra complicada que é o web namoro, sim, é complicado pra cá. Isso exige tempo, isso exige muito tempo, sério mesmo. Não é fácil você manter um relacionamento à distância, querendo ou não, a distância é uma coisa que prejudica muito um relacionamento. Então, cara, se você querer entrar nessa, você pense com cuidado, porque é desgastante, exige tempo, exige disponibilidade. E acima de tudo, exige confiança, mano. Se você não tem confiança, já era, infelizmente. Se você me perguntar agora como vocês estão hoje em dia, a gente tá de boa hoje em dia, a gente consegue ainda conversar, manter um fluxo legal, bacana e... Ah, Wolf, mas você realmente acha que isso vai dar certo? Você realmente acha que algum dia vocês podem ficar juntinhos assistindo um filminho na Netflix? Ou jogando algum joguinho no Playstation 4? Ou talvez brincando com cachorrinhos? Bom, meu caro, meu caro, meu caro, meu caro, meu... Eu sou um cara que... que eu gosto de ficar mais preso à realidade. Eu diria que muitas vezes eu sou uma pessoa até que pessimista, digamos assim. Porque, mano, eu... sei lá, eu sou assim, mano, eu sou meio pessimista. Então, eu não faço a mínima ideia se isso vai dar certo. Eu realmente não faço a mínima ideia. E provavelmente, ela também não faça a mínima ideia se vai dar certo. Pode ser que não dê, pode ser que dê... Eu realmente não sei, tá? 50 a 50, tá ligado? Não dá pra me afirmar com toda certeza e chegar aqui e falar Ah, vai ser todas mil maravilhas, eu vou... eu vou ver ela, eu vou... Nhe, 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 fofura, não. Não, a vida não é assim, mano. Muita coisa pode acontecer nesse caminho. Muita coisa pode acontecer, eu tanto posso ver ela, quando posso não conseguir. A gente pode se separar, a gente pode ficar junto. Não tem como saber, mano. Não tem como saber. Só o tempo vai dizer, mano. Só... literalmente, é só o tempo pra dar essa resposta pra mim e pra ela. E pra falar a verdade, mano... Mas como vocês podem ver, essa história, ela não tem o final. O final vai ser escrito com o tempo. Está escrito nas estrelas, ó meu Deus. Não, não, não tem essa. Então, pois é. Pois é. A minha experiência até aqui tá sendo bacana. Eu não tenho muito do que reclamar. E claro, claro, claro. A gente não pode esquecer as piadas de corno. Não é mesmo, cara? Não é mesmo. Eu quero que vocês deixem piadas de corno aí nos comentários. Por quê? Porque é muito legal, galera. Mas enfim, mano. Essa foi um pouco da minha experiência que eu tô tendo com o Web Namoro até agora. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, vocês sabem, né? Como funciona. Não esquece de deixar o like aí, mano. E se possível, de compartilhar o vídeo também com o pessoal aí, véi. É isso aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau.